E bem-vindo a sua personal forma, duas boas, hoje eu vou passar treino de pernas com foco no quadríceps em apenas 45 minutos, tudo bem? Vai ser um treino rápido para você que gosta de treinar em tempo tempo, que não tem muito tempo para treinar, tem dia muito corrido, então fale uma dica legal aí para você focar no seu quadríceps para fazer em apenas 45 minutos, beleza? Mas nem, já deixe o seu lado, clarifique as inscrições, clique no seguinte, para ativar as notificações necessárias nas demais redes sociais para crimes e discursos, e se você deseja aumentar os seus resultados, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu coloco esse, venho conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu disponibilizo vários tipos de serviço, tudo para te ajudar a passar seus treinos objetivos, para conhecer mais, aponta a sua pergunta, para o que é recorrer ou mandar mensagem na WhatsApp, que eu explico cada detalhe, só para mim. O primeiro exercício aqui vai ser o agachamento, tudo bem? Começar pelo agachamento, é um exercício mono, é um exercício multiarticular, que permite maior sobrecarga, maior intensidade, tudo bem? E eu estou usando o Smith, por um motivo bastante particular, tudo bem? Mas você pode fazer no livre, se importar, tudo bem, se tem problema nenhum. Ah, tem exercícios que podem ser variados, exatamente. Estou aqui, 12 repetições, buscando a minha falha concêntrica, tudo bem? Você pode buscar sempre o seu limite. E o que eu aconselho aqui, para você que tem pouco tempo para treinar, e que é otimizar, unir o útil ao agradável, quatro séries, que você pode variar o número de repetições, 8 a 12, ou 12 a 15, tudo bem? São duas faixas, dois rangs de repetições, que são ótimos para hipertrofia muscular, isso é comprovado pelas pesquisas. Pausas, entre 45 segundos a 1 minuto. Claro que isso acaba influenciando a sobrecarga que você vai utilizar, mas o importante é você sempre ir até o seu limite, buscar o seu limite. Pega essa dica aí e vamos para o próximo. Pega essa dica aí, vamos lá. E agora o segundo exercício foi o leg press, outro exercício muito articulado, que também é muito importante no treino de perna, tudo bem? E eu utilizei aqui 12 a 15 repetições, sempre indo até a 15ª, tudo bem? Mas sem ir até a fada. E isso é uma particularidade no momento, porque depois de ter marretado muito o meu corpo ao longo desse ano, eu resolvi tirar um mês de deload, para recarregar as minhas baterias, recarregar o meu corpo, dar aquele descanso ativo para o meu corpo, para conseguir voltar treinando mais forte em janeiro, tudo bem? Mas isso é uma particularidade minha. Então, mas esse vídeo é especialmente para você, que tem pouco tempo para treinar, ou que está em uma correria, Então, fica essa ideia de como fazer um exercício de quadríceps legal, como fazer um treino de perna bacana, com boa intensidade, boa eficiência, em apenas 45 minutos. E a dica aqui, 4 séries entre 12 a 15 repetições, 45 segundos de pausas, com a carga devidamente ajustada para essa intensidade. Pega essa dica aí e vamos para o próximo. Eu coloquei aqui o afundo, porque eu sou extremamente fã e adepto, e que se coloque pelo menos um exercício unilateral, para qualquer grupo muscular, que você esteja fazendo tudo bem, tudo bem? Exercícios unilaterais são importantes, para que você desenvolva não só volume, densidade, definição muscular, e também simetria, tudo bem? Exercícios unilaterais são fundamentais, para você corrigir problemas de assimetrias. Por isso, eu sempre uso o agachamento a fundo, no meu treino de perna, beleza? Então, pega essa dica aí e vamos para o próximo. E claro que quando se fala em treino de quadro, quadríceps, não pode faltar a cadeira extensora, porque é um exercício monoarticulado, e isolador do quadríceps, e tem um foco bastante, e tem bastante foco na parte distal, do seu quadríceps, nos vasos lateral e medial, legal? Para você que deseja desenvolver essa parte, desse exercício, a cadeira extensora não pode ficar de fora, no seu treino, beleza? Então, a dica aqui é para você que está na correria, quatro séries, entre oito a doze repetições, ou entre doze a quinze repetições, quarenta e cinco segundos de pausa, beleza? Pega! E é isso aí, pessoal, Esse foi o final do treino, finalizando com a panturrilha, na cadeira flexora, beleza? É um exercício bastante interessante, porque ele é monoarticulado também, e ele trabalha principalmente na parte inferior, das panturrilhas, que particularmente é uma dificuldade que eu tenho, mas você também pode fazer isso em pé, não tem problema nenhum, é só uma sugestão, também fiz de acordo com os exercícios que eu costumo fazer, só para dar uma ideia, de como fazer um treino focado em quadríceps, em apenas quarenta e cinco segundos, tudo bem? Eu tenho feito treinos mais curtos, primeiro, porque eu estou tirando um pouco o pé do acelerador, nesse final do ano, depois do ano inteiro me marretando, então é o momento de desacelerar, fazer um deload, tudo bem? Então, nada de treinos de uma hora e meia, de uma hora e quarenta, que eu costumava fazer, fazendo treinos mais curtos, para me recarregar, e preparar meu corpo para estímulos mais fortes, logo em janeiro, e eu vou gravar tudo isso, registrar aqui, para vocês verem, legal? Então, curtir o vídeo, pessoal? Então, já deixa o seu like, verifica inscrições, clica no sininho para ter as notificações, me segue nas demais redes sociais, para cumprir meus vídeos curtos, e venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, para alcançar maiores resultados dos seus treinos, com mais informações, além de treino, também na parte de alimentação, também eu vou te auxiliar, em tudo o que você precisar, para te ajudar a alcançar seus objetivos. Para conhecer mais, é só apontar a câmera para o território, que eu mandar mensagem para o WhatsApp, que eu respondo as perguntas espírita, cabe a detalhe, como funciona o meu trabalho, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, fiquem com Deus, bom treino, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho